10 erros que você não pode cometer na sua loja Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar os erros que você não pode cometer na sua loja Senão você vai falir assim como eu fali, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar aqui pra vocês Eu me chamo Matheus Silva, tenho 23 anos, sou empreendedor Já tenho duas lojas físicas de roupas Então rapaziada, já fica ligadinho nesse vídeo aí que é muito bravo, beleza? Sem enrolação, já vamos pro primeiro erro que você não pode cometer Gente, é não saber empreender Eu no começo não sabia empreender A galera que tá começando não sabe empreender E isso quebra muito, gente Empreender é um negócio muito sério A gente não sabe de onde a gente tá se metendo Então a gente cai de cabeça achando que é uma adiosa Acaba se frustrando Então rapaziada, tenta estudar sobre o que é empreender Procura na internet, dá uma pesquisada Pergunta pra quem é empreendedor do seu bairro, da sua comunidade Pra você ficar ligado já Saber as dificuldades que você vai passar Então gente, já começa a estudar sobre empreendimento Que você vai se dar bem, beleza? Coisa que eu não fiz, eu só fui Eu falei, mano, quero fazer isso, vou Só que eu me ferrei Então por causa disso eu acabei falindo Então aprenda a empreender, rapaziada Empreender, né? Até falei errado, beleza? Segundo erro é gastar mais do que guardar Galera, se você ganhou 200, gastou 100 Você já tá errado Você fala, ah mano, só gastei metade Pá, tá tranquilo Gente, não faça isso Vocês têm que gastar o mínimo E têm que gastar com necessidade Eu, no meu caso, o que eu fazia? Eu ganhava 200 reais Pegava esses 200 reais Como? Ah pá, amanhã eu faço de novo Já tá errado, beleza? Mas vamos lá Coisa que eu comecei a melhorar Ah, eu ganhava 200 reais Vamos supor de novo Eu pegava, vai Guardava 100 e outros 100 Ia pra balada Então rapaziada Isso faz a loja ficar parada no mesmo canto Tipo, a loja não para Só que você também não cresce, entendeu? Porque você tá focado em você Você não tá focado no seu negócio Então rapaziada Se você gasta mais do que você guarda Você uma hora vai falir Eu fali Por quê? Porque eu não tinha um caixa Eu não tinha um caixa forte Onde eu podia tirar um pouco de dinheiro Entendeu rapaziada? Então gente Se você for gastar Vamos supor Vocês ganharam 200 Gasta 50 Gasta 30 E guarda 150 Guarda 170 Gasta o mínimo Assim você vai conseguir crescer Entendeu rapaziada? Então não comenta esse erro De ficar gastando a metade do dinheiro Que você conseguiu Ou quase tudo Entendeu? Guarda mais do que gasta Beleza? Terceiro erro foi o quê? Não saber fazer marketing Da minha loja Eu achava que isso não era tão fútil Não funcionava tanto Mas galera O marketing é a alma do seu negócio Quanto mais você gasta com marketing Investindo na sua loja Sua loja vai vender bem mais Pode apostar Se você acha que não funciona Uma pessoa chegando na sua loja E você pedindo pra ela Fazer um provador Tirar foto Postar foto da sacolinha Da sua loja No Instagram da pessoa Você já tá errado Você não tá sabendo Fazer marketing Gente Quanto mais você gasta dinheiro No seu marketing Aonde aparece a sua logo Aonde aparece a sua marca Pra alguém Gente Já tá funcionando Já tá criando uma influência Entendeu gente? Então faça marketing Da maneira correta Então aprenda também Fazer marketing Eu não sabia fazer E fui aprendendo com o tempo E hoje gente O negócio tá fluindo Tá ficando legal É venda todo dia Tem gente que vem de outro lugar Compra aqui comigo Por quê? Porque viu alguém na cidade Alguém vai Viu uma foto minha Viu alguma coisa E já recomendou pra outra pessoa Então isso é marketing Você tem que saber fazer marketing Então aprenda a fazer marketing Que você vai se dar bem Quarto erro gente Foi o que? Não se planejar Já falei isso No antigo vídeo Mas vou falar de novo Porque é muito bom Se você não se planejar Você vai ficar perdido Se planeja Faça certinho Bota no caderno Pesquisa Faça tudo Que você pretende fazer Você anota no caderno Eu pra fazer esse vídeo Eu tive que anotar gente Imagina trazer 100 peças 300 peças 200 peças Ah mas Matheus Eu não vou trazer isso tudo Só quero trazer 10 peças Você tem que se planejar Você tem que se planejar Pra trazer essas 10 peças Chega lá Você vai querer escolher Qualquer uma Ou você vai ver outra coisa Já vai tirar seu foco Então rapaziada Anote no caderno Se planeja Que isso vai te ajudar Eu quando fui pra São Paulo No começo do meu trampo Quando eu comecei a abrir minha loja Gente eu não sabia Nem aonde vendia roupa masculina Isso aí é 5, 6 anos atrás Então se planeja Se eu me planejasse antes Hoje eu estaria bem melhor Rapaziada Quinto erro É não ter meta pra bater Gente Vocês tem que ter um objetivo Uma meta pra bater E isso ajuda vocês Ter força de vontade Pra bater Porque quando faltar um pouquinho Pra bater Vocês vão se esforçar bem mais E vão tentar bater essa meta E vão concluir Sua missão Entendeu Então tenha meta pra bater Isso é muito bom Pra qualquer uma pessoa Gente Porque isso anima você Isso faz você crescer Quanto mais meta você for batendo Melhor Eu não tinha meta Até esse ano Aliás Vou falar a verdade Até esse ano Depois que eu comecei A botar meta Na minha vida Eu falei Mano Eu quero bater essa meta Eu quero ter essa meta aqui Pô Será que eu consigo? Igual a parede Que eu quebrei Da minha loja Eu botei essa meta Pra 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 O meio do ano Eu consegui fazer isso Em dois meses Rapaziada E isso é muito bom Então tenha metas Pra bater Que isso vai ajudar vocês Sexto erro Gente Vocês tem que aprender A ter um atendimento bom E eu no começo Era horrível Eu ficava no celular Tímido Então não Se você que é empreendedor Você que é vendedor Você que tá abrindo seu negócio Você tem que ter um atendimento bom Não caia no erro De ficar quieto Não dá Expressar sua opinião Você tem que expressar sua opinião Você tem que falar Porque é você que tá vendendo A loja é tua Você que comprou o produto Então você tem que fazer um atendimento bom Você tem que falar da peça boa Que é o seu produto Então rapaziada Vocês tem que apresentar Um atendimento ótimo Onde a pessoa Entra na sua loja Ou entra no seu quarto Entra na sua garagem Onde você estiver vendendo Você tem que apresentar Um atendimento ótimo Pergunte se a pessoa quer água Pergunte se a pessoa gostou Da roupa Bota a pessoa pra vestir a roupa Bota a pessoa pra olhar Outros produtos Então faça um atendimento bom Não faça a pessoa É óbvio Mas faça um atendimento bom Que isso vai te ajudar muito Na hora das suas vendas E não cometa o erro De ficar no celular Ah escolhe aí Pá isso aquilo Não faça esse erro Beleza Sétimo erro Gente Pelo amor de Deus Não escolha os produtos Pelo preço Se você escolher o produto Pelo preço Na hora que for comprar Com o seu fornecedor Ou com outras pessoas Na hora que você for no Brás Ou você olhar na internet Comprar pelo preço Vocês vão Ó Vocês estão ligados Preço não é tudo Rapaziada Muitas vezes gente Eu já comprei produto Ah camisa Doze reais Caraca Doze reais a camisa Pum Comprava a camisa Prejuízo Por quê? Porque a pessoa vinha trocar Porque a pessoa Não ia gostar do produto A pessoa As pessoas que tem vergonha De trocar A pessoa só comprava Uma vez Então eu perdi Aquele cliente Que eu podia ter Até hoje Entendeu? Não vai pelo preço Compre os produtos Pela qualidade Isso sim Vai te dar garantia Vai fidelizar seus clientes Vai deixar animado eles Então faça isso Rapaziada Não compre pelo preço Compre pela qualidade Se você achar Que tá no seu orçamento Tá na qualidade boa Então vai por isso Não cometa o erro De ir só pelo preço Beleza? Vou falar de novo Esse erro Porque não tem como Ficar de fora Todo vídeo Que eu falar de erro Eu sempre vou botar ele Que é o quê Rapaziada? Não vender fiado Pelo amor de Deus Gente Se você vende fiado Ah, dá um prazo de dois Um dia Três dias Quatro dias Cinco dias Sete, oito Não interessa Quantos dias Se você faz isso Você vai quebrar Acabou Não tem mais outro assunto Vou até pular essa daqui Porque Ah, mas é família Ah, mas é amigo É irmão É tio É mãe É avô É não sei o quê Gente Pelo amor de Deus Se você for vender fiado Dá logo a camisa Pelo amor de Deus Porque eu vou falar um negócio pra vocês Vocês vão vender fiado A pessoa vai comprar com você Você vai cobrar a pessoa A pessoa vai ficar puta com você Você vai perder o dinheiro E ainda vai perder a amizade É assim que funciona Beleza? Outro erro, gente Não ter um horário certo Beleza? Vocês tem que ter um horário certo Não importa se você trabalha Na sua garagem No seu quarto Na sua loja Não interessa onde você trabalha Mas vocês tem que ter um horário certo Onde a pessoa saiba Que vai te encontrar A tal horário Beleza, gente? Eu tinha um problema muito grande Eu por ter um ponto próprio Meu Ser físico meu, né? Tranquilo Eu achava que podia trabalhar A hora que eu quero Entendeu? Tipo Ah Vou abrir 11 horas hoje Pá Aí no outro dia eu falava Ah, vou abrir 8 horas hoje Ah, outro dia Ah, meio dia Ah, hoje vou abrir 2 horas O ponto é meu mesmo Eu vendo mesmo Pá Não faça isso Que isso faz você perder cliente Beleza? Porque é um erro gravíssimo Porque a gente Mano A gente que tem as nossas coisas A gente acha que tem que trabalhar mesmo E isso tá errado Porque se fosse pra alguém A gente ia ter que acordar 5 da manhã 6 da manhã Pra tá batendo um ponto certinho Então se é o teu trampo Faça a mesma coisa Acorda 9 horas É 9 horas que eu marquei meu trampo? É 9 horas É 10 horas? É 10 horas Então todo dia 10 horas Até as 6 Até as 9 Eu vou tá lá Vai ser um trabalho De mesma coisa Se eu tivesse trabalhando pra alguém Se você fizer isso Mano Tenho certeza Tenho certeza Absoluta certeza Que você vai crescer muito Então Não cometa esse erro De não ter um horário certo De entrar na sua loja Ou vender seu produto Na rua Entendeu? É isso rapaziada Esse foi o nono erro E o último erro rapaziada É o que? É vocês não analisar o concorrente de vocês Gente Vocês não analisam o concorrente de vocês Então vocês acham que não tem concorrente E não é assim que funciona Vocês tem que analisar o concorrente de vocês Vocês tem que saber O que os concorrentes de vocês estão fazendo O que eles estão vendendo bastante? Será que eles estão vendendo bastante? Qual é as peças que eles estão vendendo? Pô Esse cara passou na rua Pô Ele não comprou aqui na loja Ele comprou no concorrente Que eu vi ele saindo do concorrente Pá Pô Ele gosta Tal, tal, tal Essa camisa Essa bermuda Pá Vou começar a trazer também Isso não é invejar não gente Isso é concorrência É assim que funciona as coisas Você acha que alguém não passa aqui na frente da loja Olha as peças Pá Pô Aí quando eu abrir minha loja Eu vou abrir desse naipe aqui ó Vou trazer umas pecinhas melhor que essas aí Você acha que não é assim que funciona? É assim que funciona rapaziada Então ó Tem que analisar o concorrente de vocês Tem que prestar atenção do que que eles estão fazendo Pra sempre estar em cima deles Não que vocês querem derrubar eles Pelo amor de Deus também né O sol brilha pra todos Mas é assim que funcionar rapaziada Vocês tem que estar com Batendo de frente com o concorrente de vocês Se vocês gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Tamo junto